Ai, que saco! Aí, eu vou te ensinar agora a ser um taxista de verdade, peraí. Como assim? Ai, 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 ai. Seguinte, vou pegar aqui um negócio aqui pra tua. Ó, tu coloca isso aqui, aqui, ó. Isso aqui é negócio de taxista, tem que ter sempre um negócio de criança. Ah, eu sei. Uma forma da sua filha bem feia, assim, com um buço, assim, no retrovisor pra tu olhar e perguntar. Fala, ah, tua filha, tal, tal, tal. Mas posso usar de brinco? Pode. Eu acho que eu prefiro. Fico mais... Isso aqui pra dar sorte. Isso, gente, cafonice. Isso aqui, ó. Isso aqui é a proteção do táxi, ó. Ah, já faço um vestido. Já faço, ó, uma repita. Me dá aqui, ó. Ficou preta a porteira, né? Ferdinando. Isso aí é maravilhoso. Ferdinando, tá acostumado com as bolas nas costas, né? Viado. Você cuidado comigo, tá? Bom, vambora, vai trabalhar. Vambora, vamos levar. Claro, tudo certo, né? Então, vamos. Vai dar a bunda. Vem cá. Ah, vai com Deus, hein? Manda notícia. Olha, leva um casaquinho, filho. Liga quando chegar. Meu Deus. A gente cria eles e uma hora eles vão pro mundo. É. Crescem tão rápido, né? Lembro desse menino ontem brincando aqui de criança piada. Chupando os meninos da escola. Passando batom. É. Comendo batom. Vamos transar, cara? Bora. Deixa eu... Deixa eu... Peraí. Peraí. Só... Quer tentar chupar... Sério, sério. Pera... Não, 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 não. Eu já troco. Tchau. Tchau. Obrigado.